Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aqui quem vos fala é Ana E se vocês lembram, no último episódio eu estava exatamente parada aqui Mas eu vou falar uma coisa gente, esse não é o último episódio Não, não é, esse deve ser o episódio 27 Porque eu fiquei gravando, gravando, gravando E eu estava ouvindo música E eu não sabia que o som da música ia pegar no vídeo Então o jogo ficou com a música de fundo Como eu não sei se é do gosto de vocês, eu prometi que ia fazer um jogo original Eu tive que deletar todos os vídeos Inclusive os vídeos que eu entrei no templo da floresta Então é o seguinte, a gente vai correr de lá Chegar aqui no buraquinho de Kokiri Certo? Como nós estávamos antes E você tem que resgatar a Saria Então o caminho é exatamente por aqui Para o cavalinho E desce do cavalinho Então Eu vou até o labirinto e já volto Eu vou até o labirinto e já volto Eu vou até o labirinto e já volto Pois é, chegamos É isso aí Então a gente vai começar agora Como a gente tem a música do espantalho Então eu vou fazer o seguinte E a gente tem o hookshot A gente pega Mira no espantalho E sobe nele Agora a gente anda por cima E não precisa encarar esses caras Aí tem aquele mano ali Bom Continuando Nós caminhamos e caminhamos Aqui teria uma cena com o Chique Em que ele ensinaria Essa música aqui Ele iria ter um papo com você E tal E ia te ensinar essa música aqui Que é para você teleportar Para cá Automaticamente Bom Agora a gente sobe aqui com o hookshot E entra Aqui iriam aparecer dois lobos E ainda aparecem É só você esperar eles ficarem de costas Que você mata eles numa facada Então É, eu testei Se você esperar eles darem só uma porradinha Eles vão Eles vão continuar vivos Aqui você pode subir de dois gentes Mais fácil assim Bem Na minha frente Exatamente Aqui Eu acho Teria Uma escútula Que eu já peguei E esta E agora eu vou mostrar Onde você pega a primeira chave Você tem que vir aqui Virar E aí Pronto Você passou para o outro tronquinho Aí aqui Você bate no baú E vai te dar Uma Chavezinha É isso que muda De uma parte do Zelda Para a outra Começa a ter esse Negócio de chave Esse esquema Agora Você só precisa fazer isso Pronto Agora você passa Eu tinha deixado o Farore Wind Exatamente porque a gente vai voltar aqui Muitas e muitas e muitas e muitas vezes Então você chega aqui Dá o Farore Wind O Farore vai parar lá na Na porta Beleza Quando você chega aqui Vai ter uma cutscene Em que As fantasminhas Virão roubar A tocha Desses quatro pilares E aí o elevador Seria esse daqui Irá Descer Ele não estará funcionando mais Então o que a gente faz A gente vem primeiro pra cá Eu não sei se eu fiz essa parte Eu acho que eu não fiz A gente primeiro dá com o escudo nele Depois desce a faca Porque senão ele fica pegando fogo E não dá pra você descer a faca nele É, eu não fiz essa parte Agora é tipo uma luta Tipo um duelão Você vai ficar duelando com um deles Você não precisa ter tanta pressa É só matar eles Do jeito que você conseguir Então eu vou matar eles e já volto Prontinho Com os dois mortos Abre essa porta E a gente abre este baúzinho aqui Este baúzinho Será infinitamente útil Peraí, deixa eu ver Ah, eu tô já com três fadas Então Vem aqui Vem aqui bonitinha Vem aqui Pronto Segunda chave Pra esse cara você passa assim Ó, pop Aí você tira o Z dele Não funcionou Mas você tira o Z E sai correndo Funciona Bom, agora que terminou Vocês podem pegar Se vocês quiserem Vocês podem pegar Essa golden scutula aqui Prontinho Agora a gente sai correndo E vem pra cá O que que tem aqui? Este bloco A gente canta a música Do tempo pra ele E o bloco vai desaparecer Na verdade os blocos mudam de lugar Só que eu não sei pra onde ele vai Ui Com essa daqui Não tem mistério É só fazer que nem com a pequena É esperar e tal Aí você mete um hook nele aqui Um hook nesse aqui E aquele ali Com certeza Seu hook shot Não vai alcançar Então você tem que subir Aqui Subir com muito cuidado Senão ela vai virar Ficar roxinha E tentar te matar Exatamente assim Agora vai ficar roxinha E vai me atacar É só que eu já vou ter subido aqui Agora vai ter esse bichinho Mesmo esquema Morre E vai abrir um baúzinho Baúzão Pra falar a verdade Desculpa A gente vai lá Abre o baúzão Vai fazer todo aquele mistério Tchananana Mapa Desculpa Desculpa eu parecer meio impaciente Porque vocês devem imaginar Que eu já fiz isso uma vez E é meio ruim pra mim Mas Eu não tô impaciente não Essa parte eu não fiz ainda Tô de boa É que eu tô falando meio rápido hoje Pronto Matou pela raiz Primeiro mata Esculpa Como sempre Aí depois você mira nesse bagulhinho E voa pra cá A aguinha vai descer ali Aí é só subir aqui Dá Se joga pra cá Você vai se machucar Se você fizer desse jeito que eu fiz Mas tem um jeito melhor pra fazer Vem Prontinho Aí pra você não fazer dodói Você primeiro desce essa escada Quando começar a ficar vermelho Acho que vai ficar É Ficou vermelho você solta Pra você não se machucar Porque se você pular direto Você vai se machucar Aí aqui embaixo tem um baúzinho É assim mesmo Você vai pegando e acumulando chave Que vai precisar E olha que isso ainda é pouco Depois começa a complicar Porque eu sempre me complico Nesses dungeons O que me complica É que tipo Eu perco A noção de Quantas portas eu tenho que abrir Quantas chaves eu tenho que ter E esqueço como é que faz Bom Peraí que eu tô calculando O que eu vou fazer Tem que descer aqui Proteja-se Prontinho Tô dando uma olhada geral Não Vamos por aqui Lembrei o que eu vim fazer Aí Nós pulamos pra cá E abrimos essa porta Aquele mesmo esquema Você também pode usar o hookshot Pra paralisar ele Funciona também Bom Sobe aqui Sobe aqui Nossa A música me irrita Me irrita muito Enfim A nave Ela menciona Essas flechinhas Pintadas no chão E a gente vai mover Os blocos De acordo com as flechinhas A gente vem pra cá Continua empurrando Os blocos Espera Vamos puxar um pouquinho Que eu empurrei demais Enfim Pra gente não dar Outra volta E voltar pra essa escada A gente já aproveita E faz agora Vem aqui E empurra Prontinho Agora a gente desce E continua A empurrar esse bloco Pro sentido Que a gente tava fazendo antes Puxa 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 Deixa aqui Agora a gente dá uma voltinha E acabou o tempo Então Eu vou ter que continuar Esta parte No próximo episódio Muito obrigada Por você que assistiu Se você Quer avaliar o vídeo É abaixo dos rupes Se quer se inscrever no canal Para ter notícias De vídeos novos Do canal Você se inscreve Acima da espadinha Muito obrigado Novamente E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau